Traga a ação Tomás Costa e Larissa Manoela já foram namoradinhos na época de Carrossel. Logo após o término do namoro da atriz com João Guilherme, Tomás Costa começou a cercar a loira. Pelo que parece, os dois voltaram a se entender melhor. Se é que vocês me entendem. Os fãs de Tolari, que é a mistura de Tomás com Larissa, estão enlouquecidos com a possibilidade deles estarem juntos. E para Larissa Manoela, será que existe essa possibilidade? Eu sou amizade, então vocês não voltaram. Não, a gente está sempre junto, porque o nosso meio de amizade é muito parecido. Então em festas a gente se encontra, às vezes a gente marca de fazer alguma coisa. Tudo enrola, velho. E aí a galera se apira, que a gente está junto, ele é um amigo especial. Um amigo especial foi no show do Justin, no Rio, em São Paulo, em festa, tudo quanto era alugado. Gente, que amigo é esse? Que amigo é esse? Olha, chocado. Porque o bofe é gato, a gente sabe disso. Fica, fica aí. Mas aí a gente deixa isso de lado, porque... Né, menino? Não é? Ele não falou pra deixar no ar? Deixa no ar, então ó. Com licença, obrigada. Você voltaria pra ele? Ah, ué, como assim voltaria pra ele? Já estivemos juntos, não é mesmo? Não, olha, isso é truque. Isso é Photoshop. Cala a boca. João é passado. Exato, passado. Deixa pra lá, pra que, né? É, é, é. É, é. É, é. É, é. Ah, agora já foi. É, é. É, é. Se inscreva no canal.